Primeiro de tudo eu quero agradecer a vocês que estão aí no meu canal Passamos aí mais de 100 inscritos e em nome de Jesus nós vamos chegar aos 500 e assim vai indo E eu estou aqui muito feliz, tá bom? E eu queria aqui louvar uma canção, tá? Queria louvar uma canção aqui e que Deus possa abençoar a sua vida E eu te peço, deixa seu like, se você não é inscrito se inscreve no meu canal, tá? E vamos que vamos, vamos propagar o reino de Deus, tá bom? Chupar atrás tudo o que passou, cada cicatriz que me diz o medo acabou O medo acabou Trago a memória Tu és a esperança Floresceu amanhã Seu amor outra vez em mim Tu és minha morada Amor escandaloso Escolheu me amar Se entregar ao morrer por mim Oh, 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 oh O medo acabou Trago a memória Tu és a esperança Floresceu amanhã Seu amor outra vez em mim Tu és minha morada Amor escandaloso Escolheu me amar Sem pegar ao morrer por mim Trago a memória Tu és a esperança Floresceu amanhã Seu amor outra vez em mim Tu és minha morada Amor escandaloso Escolheu me amar Sem pegar ao morrer por mim Amor escandaloso 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 Obrigado.